Está na hora de voltar ao passado. Bom, a gente já estava no passado, mas tudo bem. Uau! Incrível desempenho, Cortex. Me pergunto como exatamente ele conseguiu ter a falta de destreza pra cair ali, considerando que ele sabe esquiar perfeitamente bem, mas... Novamente, eu tô simplesmente pensando demais quando não deveria. Mas é, normalmente eu me lembro disso aqui ficar mais complicado. Ter um aumento de dificuldade notável aqui. Ou olha só ali onde teria uma caixa e agora não tem mais o plano aqui. E é, você tinha que ficar aqui nesse inimigo e... Olha, eu reparo uma coisa aqui nessa fase. É que, tipo, ela meio que tá tentando lembrar das fases principais do início de Crash 2. Sério? Ok, tem uma fita, portanto, recomeçar a fase. Isso aqui tá tentando lembrar as... Uh-oh! Ah, deu a acertar o microfone, naturalmente. Isso aqui tá tentando lembrar as fases de floresta de Crash 2. É isso que eu ia dizer, era realmente simples. Eu tenho que saltar em cima desses inimigos. Tipo, isso até é um inimigo parecido com as tartarugas que a gente usa pra saltar. Usa o cérebro! Ok. Agora que eu sei usar isso, como eu tinha ali aqui... Sei lá, eu vejo espinhos e eles não parecem com o tipo de espinhos que vão acertar o lado. Eles parecem mais com o tipo de coisa que seria perigoso se te acertasse em cima. O que eu compreendo que não faz o menor sentido. Ou não? Ahn... Ok, eu vou poder simplesmente apertar aquilo uma segunda vez. Ainda bem que esses blocos podem simplesmente ser múltiplas vezes atingidos. Porque isso aqui é... Olha pra isso, simplesmente escondido daquele jeito. Ahn... Isso... Imediatamente perdi aquilo porque eu não estava olhando pro lugar correto da tela. Brilhante? Com certeza. Ahn... Brilhante no sentido de que... Existem momentos nos quais... A profunda idiotice de um ser humano pode ofuscar como... Ok. Isso aqui vai ser uma daquelas ases, não é? Pra você conseguir a fita. Ok. Deixa eu tentar conseguir todas as caixas primeiro. Aí depois eu me preocupo com a fita. Eu acho que isso aqui é tipo... O contrário... Do que eu fiz no último episódio, mas... Tudo bem. Uau! Ali foi simplesmente incompetência minha, mais do que tudo. Ok. Tudo bem. Vamos... Vamos continuar. Vamos seguir. E é. Aqui é justamente o tipo de fase... Que tipo, a paleta de cores... Faz algumas das caixas... Se camuflarem parcialmente. Ali era pra eu pular. Não sei porque eu decidi me pendurar ali ao invés de pular, mas... Tá bom. Meu, eu não sei porquê, mas... De repente... Eu pensei que ia começar a tocar a música de Dino Jungle de Sonic and the Secret Rings. Isso não é bom porque eu não gosto da trilha sonora de Sonic and the Secret Rings. Coerente de se dizer? Sei lá. Não importa. O que importa é que a gente passou e... Eu vagamente me lembro de... Ok. Não sei porque eu tô deixando a paranoia me atingir ali. E eu não... Eu não processei aquilo como sendo algo perigoso. Tipo... Ok, isso se presentizava. Ok. Dá pra subir ali em cima? Hum. Ali realmente parecia com o tipo de lugar onde se esconderia... Se esconderia o quê? Isso é dizer, enquanto você está se escondendo... Se esconderia alguma caixa no jogo original. Ahn... Ahn... Mas também... Provavelmente tem algum vídeo de comparação... Com todas as alterações... Ahn... Do mod para o jogo normal. Mas ao mesmo tempo, eu penso... Que tipo de doido... Varrido... Iria fazer um vídeo de comparação desses? Tipo... Lembre-se... Isso aqui continua sendo Crash 4. O que significa que tipo... Fazer um vídeo de compara... É? Fazer um vídeo de comparação daqueles... Iria ser exatamente... Algo que... Iria anular o propósito inteiro de jogar o mod. Enfim, eu não... Completamente compreendo o que está acontecendo aqui. Ahn... Ok, eu posso chegar aqui primeiro. Isso é bom? Ok, isso realmente parece... Com o tipo de coisa... Que... Ok, quer saber? Tanto faz. Um, dois... Ok, está funcionando. Ahn... Eu acho que eu simplesmente fui... Lento demais. Da outra vez. Ok. Isso é desafiador. Ok, legal. Destruí tudo aquilo. Oh! Uau! Isso é complicado? Isso aqui é definitivamente um bônus que é complicado de se fazer. Eu vi umas caixas... Verdes ali com uma silhueta que... Realmente causa um pouquinho de preocupação na minha mente. Mas ok, simplesmente... Um, dois, três, quatro... Ok. Isso é extremamente simples. Só que eu fiz cagada, não fiz? Acredito que sim. Ok. Talvez não. Sem dúvida alguma sim. E é... Não importa o que eu fizesse ali, eu ia acabar caindo. Ok. Primeiro aperta aquele ponto de exclamação e o resto é o resto. Foi dito nos patches que tipo... Oh! Através das cores das caixas isso vai te ajudar e etc. Só que... Nem tanto assim. Ok. Ter girado ali não... Não realmente me ajudou como eu imaginei que ajudaria. Ok. Primeiro vamos para cá. Pera aí. Oh! Ok. Eu tenho que deixar isso funcionando. Eu tenho que atingir essas caixas. Uh! E agora eu retorno para lá. Ok. Pera aí. E depois eu acho que eu simplesmente posso dar um salto... Estendido com um escorregão. E eu chego aqui. Ok. Foi complicado, mas funcionou. E a gente já está quase com a quantidade necessária de Wumpus para... Liberar a fantasia aqui. O que definitivamente é um detalhe legal. E aqui... O grande detalhe é que você vai... Aí depois você vem... E tem... Parece que tem... Ok. As cores aqui... Das caixas me deixam... Ok. Ahn... Oh... Ok. Eu acho que eu entendo... Ok. Isso deixa claro qual vai ser as cores aqui. Eu posso simplesmente utilizar o tempo parado para ativar os nitros ali. Então... Não tem problema. Ok. Eu estava... Um pouquinho confuso sobre o que era para acontecer aqui, mas... Tipo, isso é simples. Isso aqui é realmente simples. E agora eu tenho isso. Deixa eu simplesmente detonar esses nitros. Eu posso voltar aqui. De boa. Destruir aquela caixa. E eu destruo essa caixa também. Ok. Beleza. Ahn... Hora de seguir em frente. A propósito, ainda... Eu sei que tem uma joia colorida que eu ignorei em alguma... Ok. Eu tenho que chegar até aqui sem morrer. Uma joia colorida... Oh! Que eu deixei em alguma outra fase, mas eu vivo esquecendo de pesquisar ali se eu... Qual é a fase e como eu adquiro tal joia. Bom. O como não realmente importa. Isso é mais... Oh! Ok. Aquilo definitivamente é um lugar de se esconder uma joia escondida. Bem feito, inclusive. Ahn... Yeah. No mod isso é alterado, então. De boa. Ok. De novo com essa palhaçada. Oh! Dessa vez eu tenho que saltar entre um lado e outro. Uiu! Ok. Eu... Meio que... Tentei dar uma sorte ali. Não dei. Mas ok. Tá dando certo. Espero que eu não deixe nada ignorado ali pra trás. Em termos de caixa. Ali é pra eu me dependurar. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Isso aqui tá aparecendo... Surpreendentemente ok. Meu... O jeito que a câmera ali esconde aquela rocha que você tem que saltar... Sei lá. Aquilo... Tem algo cruel sobre a maneira que isso foi feito. Mas... É... Honestamente. Eu acho que eu já disse isso literalmente no primeiro episódio do jogo. Mas vale a pena repetir. Que... Sucesso? Sucesso! Yeah! Que... Honestamente. Qualquer... Jogo... Pode fazer você derrapar por corrimãos... E... Etc... E basicamente vai funcionar em termos de platformer. E... Uma quantidade bem grande dos jogos de Sonic. É simplesmente você fazer esse tipo de gameplay que poderia estar em qualquer jogo. Isso... Tipo... Acaba tornando... Os jogos boosts... Meio... Genéricos. Tipo... Um monte de gente fala... Oh, o Sonic tem que ser rápido, etc, etc... É o que distingue ele. É o que faz o Sonic ser Sonic. Só que não. Simplesmente ser rápido é completamente genérico. Portanto... Deve ser... Algo que... Deve ser o menos focado ali. Eu... Acho que os ângulos ali... Meio que acabam me enganando de alguma maneira. Que eu não entendo. Mas... Pelo menos aquela fita não parece estar tão longe ali. Tipo... Novamente. Devido a curva de dificuldade aqui... Ok. Deixa... Deixa esse pau passar. Devido a como a curva de dificuldade funciona... Tem uma resetada ali. Meu... Sacanagem que você morre instantaneamente ali. Aquaco ou não. Eu sinto que... Sei lá. Era assim que funcionava... Quando tinha alterações de gameplay nos outros Crash. Ou o Aquaco funcionava. Mesmo assim. Tipo... Porque você se está telando ali... Como se... Você estivesse na fase de abelhas de Sonic Lost World. Sei lá. Eu acho que não deveria acontecer mesmo com a máscara. Você deveria... Sei lá. Simplesmente ficar transparente. E piscar um pouco. E seguir em frente aqui. E eu acho que teria uma maneira de fazer isso funcionar perfeitamente bem. E é simplesmente decidir... Ah... Não. E o resultado é isso. Ok. Com tudo dessa maneira. Eu acho que dá pra gente... Terminar a fase... Com tranquilidade. Tipo... Tem a parte um pouquinho... Complicada que a gente tem a máscara... Oh! Beleza. Agora eu tenho dois Aquaco. Eu estou... Invencível... Consequentemente. Ok. Beleza. Bom... Eu não... Objetivamente não estou. Ou... Quando eu tenho três máscaras... Eu estaria invencível. Mas... Olha... Todo mundo entende o que eu queria dizer. A propósito. Agora eu estou invencível. E felizmente... Eu posso... Ah... Quicar ali em cima dos inimigos... Com tranquilidade. Independentemente. Ainda bem. Meu... Novamente. Deveria ter sido implementada uma maneira de fazer... Ah... As caixas de Aquaco fazer você ir mais rápido. E é... Isso ia quebrar o time trial. Mas... Quem liga? Eu não ligo. Eu definitivamente não. A propósito. Ali o ângulo de câmera... Absolutamente estava daquele jeito. Só para ser cruel. Mas... Nada... Além disso. E acredito que isso é realmente algo óbvio. Ok. Não importa. Não importa morrer mais agora. Não importa. O que importa é simplesmente... Chegar ali no final. Simples... De... Se ter em mente. Certamente. Interessante como a música meio que combina com a hora que você tem que saltar. Tô dizendo... Tipo... Eu sou o único que fico reagindo tarde demais ali. Porque eu penso que vai ter tempo. Aí não tem. Acabo morrendo. E é triste. Porque... E é... Eu tô fazendo isso com frequência demais. Sei lá. Tem algo aqui na perspectiva que tá mexendo com o meu cérebro. Quer saber? Eu tenho que ficar olhando pras mãos. Ali quando você está de pendurado. Eu acho que isso é algo que atrapalha pra caramba. Ok. Acho que faz sentido isso. Ok. Fita de flashback encontrada. Tá tudo certo. Ok. Agora nós teremos a primeira fase com o Cortex. Ok. Então. Eu sinceramente não me lembro como você controla ele. Mas tudo bem. A gente vai se lembrar aqui e vai... Tá tudo certo. Ok. Invaliavelmente. Essa fase não é insanamente longa. Ok. Você atira. E você tem o Dash. Ok. Eu tinha esquecido completamente. Mas... Ahn... A fase do Cortex é simplesmente Mega Man. É literalmente Mega Man. Tá Dash no ar. Você tem. Oh. Eu sei que você tivesse um pulo do topo. Mas não. Oh. Eu acho que dá pra ver aqui já. Um certo ajuste. O que ocorreu aqui. Tipo. Fazer essa caixa ser visível. Ao invés de ser invisível. Mas... Ok. Eu cometi um erro terrível. Eu esqueci completamente que você transformava inimigos em blocos. Alguns são quicantes e outros não. E é o... Eu me lembrava de ter uma gimmick. Eu não me lembrava dessa ser a gimmick. Ahn... Peraí. Como é que eu... Como eu subo ali... Oh... Ok. Ou simplesmente atinge uma segunda vez. Isso torna a plataforma quicante. Coisa que eu esqueci completamente que era como funcionava. E pode se transformar em inimigo de novo. Ok. Então peraí. Dá pra... Não. Vamos saltar e dar o dash no ar. É melhor. A propósito. Chamar que isso de corrida é... Definitivamente uma decisão. O Cortex está fazendo tudo ali menos correr. A propósito. Meu Deus. O Compsognathus ali é invisível. Como ele conseguiu fazer tal coisa. Eu não sei. Mas é incrível. Ok. Não tem nada lá em cima. Mas é... Novamente. As fases do Cortex não são absurdamente longas. Eu... Estou completamente enganado. Ou que... Uh... Eu achei que eu ia acabar explodindo ali. Felizmente não. Mas é... Eu acho que... Isso aqui foi uma fase que tipo... Eu tentei e tentei e tentei e tentei... Peraí. Deixa eu ver. Sem fita. Ok. Paz no mundo. Eu tentei... Bastante... Uh... Conseguir... Todos os... Todas as caixas. E simplesmente fracassei miseravelmente. Honestamente eu nem precisava... Oh. Transformar esse inimigo em bloco. Ok. Uh... Isso tudo foi esquisito. Isso tudo foi esquisito. Aquilo que aconteceu ali. Muito, muito esquisito. Ah... Isso é pular parte da fase? Eu sinceramente não sei. Quer saber? Tempo eu não estarei perdendo aqui. Oh, eu tô tão confuso. Eu estou tão confuso. Oh! Ok. O jeito que o Cortex flutua um pouquinho ali no ar depois de você utilizar o dash é bom. Porque isso dá mais tempo de você compreender o que está fazendo. Ok. Isso aqui realmente parece que... Ok, beleza. Eu tava me preocupando um pouquinho demais com isso, mas... Quer saber? Aquilo é uma tática de speedrun? Se ela foi cogitada no tempo de... Uh... Conseguir as relíquias ali, eu não sei. Mas se isso não fosse... Oh, eu acho que foi por isso que... Na verdade eu não tava tentando conseguir os... Todas as caixas que eu fiquei tentando. Eu acho que essa é a primeira fase que eu tentei conseguir pegar... Relíquias. Aqui quando eu joguei o jogo originalmente. Tenho muito o que aprender. Ok, eu tenho máscara suficiente. Não, não tenho máscara. Oh, não! Eu acho que eu ia ter uma oportunidade de ficar invencível aqui se eu não tivesse... Levado aquela pancada de graça. Nem essa outra pancada de graça aí. Ok. Isso... Eu discordo... Dessas hitboxes. Mas... Tá servindo. Oh, meu Deus. E aquilo é, sei lá, um pouquinho agressivo demais. Por que isso aqui... Especificamente... Este momento... Está me lembrando de Sonic All 6. Por que isto é algo que vem à minha mente? Eu acho que transformar isto aqui em geleia quicante não foi a melhor ideia do mundo. Bloco comum. Bloco comum, por favor. Ok, desconfortável. Mas está servindo. Ok, tudo bem. Só uma pedra... Não, isso é um bloco de metal. Ok. Oh... Espera aí. Felizmente, isso não é o tipo de coisa que tem um timer. Ainda bem... Nada de vulcão. Estou sentindo os perninhos do nariz queimado. Pobres inimigos. Simplesmente... Bloquificados para sempre. Ah, eles esquecidos. Ok. Se isso fosse o jogo original, provavelmente... Teria... Algo aqui em cima que você só poderia conseguir lá. Mas... É, você não pode emblocar esses inimigos com os espinhos. Eles especificamente não funcionam por algum motivo. Mas não vou ser eu que vou ficar me preocupando muito com os mecanismos específicos do raio bloquificador do neocórtex. Ok. Deixa só. Isso aqui tem um alcance bem bom. Honestamente, eu aprovo. E, ah... Honestamente, eu acho que potencialmente essas fases são... Eu acho que ele está fazendo a referência Crash XL. É isso o que eu ouvi ali? Eu não sei. Ah, dá para eu sair do caminho? Valeu. Você está extremamente no caminho. Deixa para lá. Ok. Continua extremamente no caminho. Ok. Agora está perfeito. Enfim, o que eu estava dizendo ali? Boa pergunta. Oh, não! Isso aqui é basicamente Mega Man. Só que sendo mais um puzzle platformer do que qualquer outra coisa. E, naturalmente, todo mundo sabia que eu ia gostar mais do gameplay parecido com Mega Man aqui. Essa mente só faz eu pensar que, sei lá, talvez um Mega Man 3D nesses moldes não seria um problema ruim. Eu não encontrei a joia escondida. Vamos ver o que esses diversão nos acham dos novos ajustes também. Eu acredito que... Meu, não tem ideia. Ok. Eu acreditaria que, tipo, sei lá, subir aqui no altão seria um bom lugar de se colocar uma joia escondida, mas... Não... Não. Ok. Transformar inimigos em Geleia certamente estará envolvido nesse tipo de coisa, né? Se bem que, para falar a verdade, pode ter sido o mesmo tipo de coisa que eu sofri naquela fase com a Tona, a primeira, que... Olha a joia ali, bem... A câmera fez aquilo, ok. Tudo bem. Já escondida. Não estava tão escondida. E agora eu posso simplesmente... Ok. Ser atingido feito um idiota. Mas a joia já contou, não é? Eu, sinceramente, não sei. A propósito, aquilo ainda não tinha sido um SharePoint, o que me surpreende. Olha, Cortex, eu tenho quase certeza que... Nenhum dos inimigos envolvidos aqui estava tirando o salvo de você. Só... Só dizendo. Ok. Definitivamente permanece coletado. Ok, vamos... Só porque você pode ir rápido não significa que você... Oh, qual é? Ah. Ok. Primeiro SharePoint da fase é esse, sem dúvida alguma. Oh, peraí. Ah, tanto faz. Oh, qual é? Seria hilário se tivesse... Ah... Um grito estilo Mario 64. Eu sinto que isso deveria existir e o fato disso não existir é uma frustração. Hum, isso tem uma hitbox talvez um pouquinho grande demais. Ok, não, era isso que eu deveria ter feito ali. Ok, tudo bem. Hora de quebrar a sequência. Hora de quebrar a cara. Ok, quer saber? Eu não perco muito tempo. Assim, de uma maneira ou de outra. Meu, se pelo menos você tivesse um pulo pós-dash ali, isso, sei lá, só deixaria os controles melhores ainda. Porque, olha, honestamente, se você põe um dash no jogo, põe um pulo com dash e, de preferência, faça você ainda continuar com o dash no ar, enquanto... Enquanto... Bom, isso foi estúpido. Enquanto você... Após você fazer o pulo com dash, porque isso é bom. E os Mega Man Axies que não deixava você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, isso só... Isso era uma limitação que não dava uma profundidade extra ao gameplay, eu acredito. Honestamente, eu deveria, sei lá... Bom... Isso aconteceu. Eu deveria, sei lá, ver se existe algum mod que remove essa limitação. E aí eu veria se, tipo, tem... Isso iria melhorar ou piorar o jogo. Porque, tipo, jogos da série X, no geral, já são tão rápidos e baseados em agilidade que... Dá um pouquinho extra de agilidade desse jeito, para você não seria problema para ninguém. Tanto que isso acabou sendo uma limitação que foi removida nos Mega Man ZX. Pena que os X não exatamente tinham os melhores level designs do planeta Terra para utilizar isso e eram meios atrapalhados... Isso foi estúpido. Pelo sistema de level design em Metroidvania, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Não imaginava que eu ia, sei lá, estar pensando sobre level design de Mega Man com tanta profundidade... Aqui no episódio de Crash, mas tudo bem de um modo ou de outro. Mas é, o Neo Cortex definitivamente deveria fazer um cameo em algum fangame de Mega Man com um personagem jogável. Ou, sei lá, faça um fangame onde os dois... O Cortex e o Dr. Wily juntaram forças por algum motivo. Que, tipo... Já houve um crossover entre Crash e Spyro. Já teve um crossover entre Mega Man e Sonic. Então, não ficaria muito fora de caráter fazer um crossover desses e... Tipo, você tá fazendo um fangame, faça o que quiser. Ninguém vai te impedir. Então... Pois é. Ok. Aquela... Aquela joia tava bem no início da fase. Nessa mente, eu acho que eu gastei uma quantidade de tempo igual. Nos dois modos da fase aqui. Ok. E agora nós temos uma nova fase do Cortex ali. Oh! Somente uma. E eu acho que ele tem uma quantidade extremamente limitada de... De caixas ali, mas... Tudo bem. De um modo ou de outro. Vou terminar o episódio por aqui. Porque hoje eu tenho limitações de tempo.